Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que honra estar aqui nesse palco da Campus Party hoje. Primeiro, antes da gente começar, eu sou o Edival Lourenço Júnior. Cadê o Marcelo e o Silvio que vão me ajudar, que estão chegando aqui? Sentam os dois aqui. Vamos fazer junto, por gentileza. O tema da nossa palestra de hoje é China, da imitação à inovação. Eu me mudei para a China no ano de 2011 e lá morei até o início desse ano. Inicialmente, eu fui para a China para estudar um MBA pela Universidade de Pequim. Na sequência disso, eu fui trabalhar numa empresa chamada CRRC, que é a China Railway Rolling Stock Corporation, a maior empresa do setor ferroviário chinês, consequentemente mundial. O último cargo que eu ocupei foi gerente sênior de desenvolvimento de mercado para a América Latina e atualmente sou superintendente de novos negócios, de negócios internacionais para o governo do Estado de Goiás. É uma grande honra hoje fazer parte do governo, algo que eu nunca havia sonhado. Quando eu fui para a China, em 2011, foi um processo longo, na verdade, de quase uma década para tomar uma decisão final. E muita gente me perguntava, me perguntou na época, por que a escolha da China e não os Estados Unidos ou não a Europa para você buscar uma graduação, um MBA e tal. E eu sempre tive uma inclinação por gostar de assuntos asiáticos, do Japão, da Coreia e em especial da China. Sempre tive um gosto pela cultura. Só que dos 5 mil anos de história que a China tem, a parte que eu mais gosto são os últimos 40 anos. Os 40 anos que começaram com esse cara aqui. Alguém na plateia sabe me dizer quem é esse cara? Levanta a mão. Ninguém. É uma pena. A gente ainda desconhece muito a China. Esse cara é um ex-presidente da China que se chama Dan Xiaoping. E foi ele quem promoveu as reformas que abriram a China para se tornar a potência que hoje é. O Dan Xiaoping disse, não importa se o gato é preto ou se o gato é branco. Desde que o gato casse rato. Em uma referência a não importa se é socialismo ou se é capitalismo. Não pode ser pobre. Dan Xiaoping disse, enriquecer é glorioso. Isso é uma das frases famosas dele. Enriquecer é glorioso. E não tem problema que alguns enriqueçam antes. Pois assim eles vão poder ensinar o caminho do enriquecimento. Tudo isso são frases do Dan Xiaoping. Percebam vocês do ponto de vista de sociedade o quanto isso é pragmático. Nós vivemos na América Latina de uma forma geral governados por governos populistas. Que pregam que nós vamos enriquecer todo mundo e da noite para o dia. Lá na China o líder maior disse, isso será um processo. Não há problema que alguns enriqueçam antes. Pois assim eles vão poder mostrar o caminho. E enriquecer é glorioso. E essa mentalidade pragmática chinesa que está levando a China a se tornar uma grande potência mundial. O nosso exemplo próximo a isso foi o ascensão do Ike Batista. Que inclusive foi chamado de Ike Xiaoping pela revista Verja. Ele disse, enriquecer é glorioso. Mas no caso brasileiro infelizmente ainda não deu certo. Economistas dizem que a China irá ultrapassar os Estados Unidos. E se tornará a maior economia do mundo no ano de 2025, mais ou menos. Esse fato, por si só, é extremamente relevante para o contexto global. Será a primeira vez na história recente que um país não ocidental, não democrático liberal e de língua não inglesa, será a maior economia do mundo dos últimos anos, dos últimos séculos. Mas o que mais que a China quer? Fora ser a maior economia do mundo. A China quer liderar o processo de integração logística no mundo. Eles têm um projeto chamado Um Cinturão, Uma Rota, ou a Nova Rota da Seda. E eles estão financiando algo em torno de 1,3 trilhões de dólares para serem investidos nos próximos 10 anos. Eles estão liderando o processo de integração logística global. Através de construção de portos, dutos, ferrovias, aeroportos, e daí por diante, mundo afora. Esse é o Master Plan chinês de expansão global. E o que mais que a China quer? A China quer liderar o processo de redução das mudanças climáticas. Que engraçado, né? O país que mais polui hoje quer ser líder desse processo. Semana passada, eu recebi, eu que morei lá por quase uma década, recebi a ligação de uma imprensa do estado, da província em que eu morava, querendo me entrevistar sobre a Amazônia. Num primeiro momento, eu tive raiva. Por que vocês estão preocupados com a nossa Amazônia aqui? São vocês quem mais poluem. Mas, no fundo, a gente tem que tentar instruir. Acabei dando a entrevista, enfim. E o que mais que a China quer? A China quer tornar a sua moeda, o renminbi, cada vez mais influente no mundo. Transações de comércio exterior, cada vez mais utilizam o renminbi, ou o yuan, como a moeda que dá sustentação para a operação. A China quer liderar o processo de mudança tecnológica. A China quer liderar tecnologia. Quer deixar de fazer o produto de baixo valor agregado, de preço baixo, o chamado produto Xing Ling, para começar a entregar tecnologia. A China quer liderar inovação. Em especial, aqui eu sinto a nova tecnologia 5G. A China quer liderar esse processo. E já está liderando. A revista Fortune perguntou por que a China está emergindo como uma superpotência tecnológica e já rivaliza aos Estados Unidos. A revista Forbes disse, de imitador a inovador, como a China se tornará em breve o líder tecnológico global. O jornal Valor cita, A China acelera para dominar inovação. Isso aqui, esse painel, essa palestra, no fundo, no fundo, é um grande convite. Eu até convidei o Silvio e o Marcelo, porque eles estiveram na China agora, no começo do ano. E é um grande convite. Da agora para frente, eu tento fazer essa palestra um pouco mais visual. Porque, se eu pudesse, eu teletransportaria todo mundo para conhecer a China hoje. O processo de tecnologia, de inovação que está acontecendo lá, o Ocidente ainda não conhece. Veja você Hong Kong, há 40 anos atrás, Hong Kong hoje. Veja Shenzhen, uma cidade que, até 30 anos atrás, era uma vila de pescador. Até pouco tempo, veja Shenzhen hoje. Isso é Shenzhen hoje. Veja Xangai, há 30 anos atrás. Veja Xangai hoje. Na China, esse é o mapa-monde. A China, em chinês, significa, quem olhar aqueles ideogramas, aqueles caracteres lá em cima, está escrito Zhongguo, que em chinês quer dizer Zhong, é meio. Guo é nação, império. Então, China, em chinês, quer dizer, o império do meio, o país do centro do planeta. E esse é o mapa-monde visto na China, a China no meio. Só que quem acompanha essas notícias de que a China está deixando de ser o produto Xing Ling e agora começa a liderar tecnologia, não sabe que a China, por décadas ou milênios, foi a maior ou a segunda maior economia do mundo. Daqui do ano 1 ao ano 1000, a China e a Índia, olha do lado de lá, a China e a Índia eram as maiores economias do mundo. E você vai subindo aquilo 500 anos, depois passa para uma escala de 100 anos, depois uma escala mais curta. Você vai ver que o fenômeno americano é um fenômeno extremamente recente. É um fenômeno que data de 200 anos. Por que eu cito isso? Porque na cabeça, na mentalidade do chinês, a China só está retornando para um lugar que lhe pertence, que é a posição de liderança global e sendo o centro do mundo. Eu gosto de deixar essa tela, viu Silvio, viu Marcelo? Essa tela, não sei se vocês estão vendo, mas a primeira vez que eu dei uma palestra foi em 2017 e eu fiz esse slide. No ano de 2017, a China tinha 98 unicórnios, que são empresas do valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. sendo que 3 deles eram superior a 50 bilhões, 8 deles eram entre 10 e 50 bilhões, 12 e tal, tal, tal. 2017, eu estou dizendo, 2 anos atrás, mais nada. Hoje, a China tem mais de 200 unicórnios. E a gente não sabe disso. O Brasil, se você espremer muito, está próximo de 10. Está próximo de 10. Algumas pessoas dizem 6, 7, 8, está próximo de 10. Sendo que 2 dos principais unicórnios brasileiros só se tornaram unicórnios porque tiveram investimentos chinês. Foram eles a 99, Taxi, e a Nubank, que tiveram investimento da Didi, que é a versão do Uber chinês, e da Tencent. Aproveito para perguntar. Alguém aqui conhece a Tencent? Levanta a mão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10% ou 5% das pessoas que estão aqui na minha frente. A Tencent, sozinha, é maior que o Netflix, que o Uber, que o Airbnb, que a Tesla, que o Spotify, juntos. A Tencent, sozinha, é maior do que toda essa turma junto. E nós nem conhecemos a Tencent. A Tencent é a dona de várias coisas, incluindo o principal, que é o WeChat. WeChat é o super app. É o conceito maior de super app. É um WhatsApp 2.0, um WhatsApp 5.0, 10.0. Por quê? Porque dentro do WeChat, do aplicativo, você faz praticamente tudo. Você compra ticket de cinema, você paga as suas contas, você faz chamadas, videoconferências, você faz investimento, você faz pagamento de tudo na rua. A China foi o país que inventou o papel moeda e será o primeiro país a exterminar o papel moeda. Porque todos os pagamentos hoje são via mobile payment. São via pagamento via WeChat ou Alipay. Até o mendigo na China pede esmola pelo celular. Então, ninguém passa lá e deixa uma moedinha para ele. O pessoal passa lá, passa o celular e, numa fração de segundo, pum, dá dois reais de esmola para o cara na rua. Isso é uma realidade há alguns anos. Engraçado que eu vi esse processo, eu vi começando isso. E hoje o chinês sai da China e acha super estranho botar a mão na carteira e tirar. Marcelo esteve lá e queria usar o cartão de crédito. Depois você vai contar essa história. O pessoal não usa cartão de crédito. E o pessoal fala, para que botar a mão no meu bolso, sendo que o celular já está na minha mão? Então, cartão de crédito é um negócio que nasceu morto na China. Alguns números para referência do que eu estou falando. O WeChat tem, hoje na China, tem quase um bilhão de usuários de internet. É praticamente o mesmo número de usuários do WeChat. E o Alipay, que é um outro aplicativo do grupo do Alibaba, tem 600 milhões, 660 milhões. Eles transacionaram, em 2018, 12 trilhões de dólares via mobile payment. 12 trilhões de dólares. Tudo na China é muito colossal. Tudo é muito grande. Outro número interessante para referência. O famoso Black Friday americano, que é aquela cena que corre o mundo, das pessoas se espremendo na frente da loja e tal, vendeu, em 2018, 6,2 bilhões de dólares. O equivalente ao Black Friday americano é o China Singles Day. Vendeu 10 vezes isso no mesmo dia. 10 vezes isso no mesmo dia. 60 bilhões de dólares. Só que é muito simplista a gente olhar para a China e dizer que tudo lá é um sucesso, única e exclusivamente por conta do tamanho da população. Porque a população lá é de 1,4 bilhões de pessoas. Eu digo a vocês, não é só isso. Obviamente, o fator escala, tamanho de mercado é muito relevante, muito importante. Mas não é só isso. Esse gráfico prova o que eu estou dizendo aqui nesse momento. Alunos, o quanto o processo de educação, de qualificação dos chineses é um fator importante para esse sucesso que a China vive hoje. Alunos de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, somam 4,7 milhões de pessoas. Isso dá 0,33% da população. 0,33% da população estudam essas matérias. Na Índia, 2,6, que dá 0,2% da população. Nos Estados Unidos, 500 mil, o que dá 0,17% da população. O Brasil, infelizmente, nem entra no ranking dos 30 maiores, que tem um percentual relevante da população estudando essas matérias. E isso é um dos fatores principais do sucesso da China, a qualificação de base dos jovens chineses. Aqui a gente lista as 10... Eu gosto de citar isso aqui, porque é um mundo quase que desconhecido para a grande maioria das pessoas. Aqui eu cito 10 das maiores empresas chinesas no ano de 2018. Provavelmente, a plateia vai conhecer uma ou duas empresas, o Baidu, o Alibaba, enfim. Mas todas as outras são desconhecidas ao público brasileiro. Ou seja, eles ainda vão expandir e ainda vão crescer muito. as 10 maiores empresas de tecnologia da China. Quem aqui conhece, assim, por olhar a logomarca, conhece alguma? Acho que a Xiaomi, no Brasil, já tem uma penetração boa. A Dawa, talvez. Alibaba, Baidu. Enfim, essas empresas ainda vão crescer muito. O engraçado é que no Ocidente, para a gente, de uma forma geral, o processo se deu. Uso do desktop, uso do laptop, uso do mobile. Na China, essa geração pulou. Pulou tudo aquilo e foi direto para o mobile. Tudo se resolve via celular. E isso cria um ecossistema gigantesco para desenvolvimento de aplicativos, de games, de soluções, tudo via mobile. Só que é engraçado que tem um país que hoje segue sendo líder, que não está gostando nada dessa ascensão. Então, o que nós estamos vendo no contexto global, hoje, é exatamente uma guerra comercial promovida pelos Estados Unidos, para tentar frear o que está se passando na China. E isso não é uma guerra tarifária. Isso não é uma medida de solução simples e básica. Isso vai durar anos, talvez década. Historiadores dizem que é um fator comum. É o país líder se sentindo ameaçado pelo país em ascensão e tentando freá-lo. Essa é a cena no contexto global, a guerra comercial. Ao longo da história, dos 5 mil anos de história da China, a China contribuiu com algumas grandes invenções. Aqui eu cito elas. O papel, a bússola, a impressão e a pólvora. A pólvora que possibilitou, num primeiro momento era usado para fogos de artifício, foi o uso da pólvora que possibilitou o uso do armamento. Foi o uso da bússola que possibilitou a navegação e conquista de novos territórios. Foi o uso do papel que possibilitou a transferência de informação, chegar à informação em outro lugar. Antes era escrito em rochas, em madeira, em casco de tartaruga. Enfim, o papel possibilitou o conhecimento ir a outro lugar. E a impressão possibilitou esse conhecimento ser espalhado, chegar a ter acesso a várias pessoas. Eu cito isso porque, morando na China no ano de 2016, 2017, o principal canal de televisão chinês, que se chama CCTV, eles fizeram uma pesquisa presta atenção nisso, vocês vão gostar disso. Eles fizeram uma pesquisa perguntando quais seriam, quais são as inovações do momento que a China poderia contribuir para a humanidade. Quais as inovações que estão acontecendo no nosso país hoje que a humanidade poderia usufruir dessas inovações? E a resposta foi, primeiro, o mobile payment, o pagamento via celular. E eu gosto de citar isso porque isso foi no ano 2017, 2016, 2017. E hoje, 2019, o pagamento via celular já começa a entrar numa escala de desuso porque o que está pegando nesse momento da China é o face recognition, é o reconhecimento facial. Então, você está passando na catraca do metrô, você está passando no supermercado e o sistema de monitoramento do metrô, do supermercado, reconhece o seu rosto e já debita o valor da sua compra. Isso é uma realidade na China. E eu cito isso para citar e para mostrar. Dois anos, isso já é uma realidade. Mas, voltando à história de 2016, 2017, da TV Globo chinesa, da CCTV. Segundo lugar ficou o e-commerce chinês, o AliExpress, que é do mesmo grupo do Alibaba e do mesmo grupo do Taupal. Hoje, aqui, meio-dia, se eu estivesse na China e quisesse fazer uma compra online, no final do dia, essa compra estaria na minha casa. O sistema de e-commerce chinês é absolutamente rápido e fácil de usar. O terceiro item escolhido pelos chineses foi o compartilhamento de bicicleta, que, em 2016, 2017, já era uma grande realidade. Já tinha bicicleta para compartilhamento inundando as cidades. Hoje, começa a chegar em 2018, 2019, isso a ser uma realidade em Goiânia, através da Yellow. E a quarta escolha, na verdade, foi o número um, mas a quarta escolha aqui, foi o sistema de transporte de alta velocidade chinês, o trem-bala chinês. Trem-bala esse, empresa que faz o trem-bala, CRRC, que eu tive a honra de ser o único brasileiro numa empresa de 185 mil funcionários que produziu os trem-balas na China. E essa pesquisa foi divulgada, deixa eu voltar essa foto, essa pesquisa foi divulgada, foi uma pesquisa de três meses e ela foi divulgada no programa de muita audiência no país, que vai ao ar, não estou lembrando se era sábado ou domingo à noite, como se fosse o fantástico, e eu fui acompanhar o presidente da CRRC no programa e aquilo ali é o William Bonner na versão chinesa, o apresentador do programa lá na China. E aqui, eu com o meu presidente na época e dos quatro itens foi eleito o número um, o principal, que é o sistema de transporte chinês, seria hoje a maior invenção chinesa para contribuir com o mundo lá em 2016, 17. Gente, tem um autor que eu gosto muito, que se chama Martin Jacks. Ele, nesse contexto de Ocidente, Oriente, China, resto do mundo, ele talvez seja o autor mais famoso da atualidade. E ele diz, há um conceito implícito de que o Ocidente é moderno. Nós, Ocidente, somos o modelo. Se você não é como nós, você irá falhar. O processo de modernização passa obrigatoriamente pela ocidentalização. e o Martin Jacks diz, a China não é e nunca será como o Ocidente. O Ocidente é incapaz de aprender com a China. Não se pode olhar para a China por um prisma ocidental. e eu encaminho para o final dessa minha apresentação com uma citação de um outro filósofo, que é o Marcelo Albuquerque, essa frase é tirada dele, que diz, concorrer com a China das bujingangas foi quase impossível. Como será concorrer com a China tecnológica? Fica aí essa mensagem para a maioria das pessoas que aqui estão e que ainda não olharam para o outro lado do mundo para tentar entender de certa forma o que está acontecendo. Muito obrigado. Eu fiz questão do Marcelo e do Silvio estarem aqui comigo. Não era programado eu pedir licença para a organização da Campus Party porque tem dois pontos distintos. Uma pessoa que morou lá por quase uma década e pessoas que visitaram a China agora recentemente. E não tem nada programado aqui, eles não assistiram a palestra antes e nada disso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês Silvio e Marcelo um pouco dessa experiência a gente tem um tempo aí para ainda uns cinco seis minutos para cada eu acho para falar do que foi ter ido a China no ano de 2019. Então acho que eu vou começar pelo Silvio que já está com o microfone na mão. Faz a gentileza Silvio, vem compartilhar um pouco dessa ideia com a gente. Boa tarde, né? Boa tarde para alguns, bom dia para outros que a gente ainda não almoçou, né? Bom, o Edival me perguntou como é que foi chegar à China agora em 2019. Bom, foi interessante o começo dessa viagem. O Marcelo me convidou faltando acho que nem dez dias para a viagem em si. Eu falei, eu vou Marcelo, eu quero conhecer a China, eu tenho interesse, a minha área de negócios não tem muito a ver com a questão da missão, mas eu vou. Porque a missão era ligada à feira de startups, feiras de tecnologia, inovação, e a minha área é a área automotiva de leilões de veículos, eu tenho uma empresa que tem contratos com companhias seguradoras e bancos. Então a gente atua na área de leiloaria em várias cidades do Brasil. E aí eu decidi ir para a China. Nos juntamos, fomos, encontramos no aeroporto de Guarulhos, para nossa surpresa no embarque, e ele vai contar essa história, o Marcelo foi roubado. Bom, mas passado esse evento seguimos para a China. Quando chegamos, nós fomos via Dubai e chegamos em Hong Kong. Então já foi um choque de realidade e a minha sensação é que eu tinha voltado para o futuro. Não sei quem assistiu aquele filme de volta para o futuro, né? A sensação foi que eu tinha voltado para o futuro. Chegamos na China, foi extremamente interessante a forma com que a gente foi recebido, guiado. Nós fomos para a ICT, que é uma feira de tecnologia, startups, inovação, e foi o primeiro momento nosso de contato com a China. Mas muita gente falou assim, não, calma, você ainda não está na China, você está em Hong Kong. e existe essa coisa de que Hong Kong não é China, que você vai experimentar a China depois que você passar a ponte. Ficamos em Hong Kong mais ou menos três, quatro dias, né, Marcelo? E foi uma experiência vibrante. Muita gente e interessante que nos estandes da feira você tinha ali a definição China e China Mainland. China Mainland era a China comunista, vamos dizer assim. Então tinha expositores da China e da outra China. E muita gente começa, e eu fiquei curioso com isso, falei, mas como é que é isso? Não, é um país, dois sistemas. Me explica isso. Falou, não, Hong Kong é ainda meio britânico e a China, a China mesmo é lá do outro lado. Tá bom, e a gente ficou mais curioso ainda. E aí de repente fomos para Shenzhen, a segunda das sete cidades que nós visitamos. Shenzhen foi uma surpresa, aí sim, a gente ficou meio que, a primeira empresa que nós visitamos em Shenzhen, eu que lido no setor automotivo há 20 anos nunca tinha ouvido falar. e é a maior empresa automotiva de veículos elétricos do mundo. Eles têm 240 mil funcionários só na China. Ela chama BYD, que são as iniciais de Build Your Dreams. Então, depois vocês pesquisem aí na internet, BYD. Essa empresa produz automóveis elétricos, ônibus elétricos, caminhões elétricos, trens elétricos e a história dessa empresa é fascinante. O cara começou, é um engenheiro químico, começou vendendo bateria de celular. Então, ali, eu já me senti assim, eu falei, eu estou, entrei agora numa dimensão que eu estou 150 anos à frente do meu país, lá, o Brasil. E aí, a gente começou, então, um novo contato com essa China. E aí, fomos visitar uma trade, um espaço que é um foreign trade, que é um espaço que o governo preparou para empresas estrangeiras que quisessem transnacionalizar. E aí, outra surpresa, chegamos lá, os buildings, os prédios, eles não estavam só alocados numa região, não, eles estavam todos equipados, estavam todos funcionais, estavam todos com assessoramento, estavam todos com acompanhamento. Eu falei, isso não, isso não é realidade para a gente, né? Então, a gente tem aqui vários empreendimentos, tentativas de empreendimentos desse tipo, e as coisas não andam. Então, eu percebi que existe um planejamento, existe uma planificação, existe uma China que está realmente com definição do rumo, e aí a gente começa então a ter essa impressão que, às vezes, o Edival tem o contraponto, tem uma outra China, mas eu comecei a ver uma China extremamente voltada, focada para o crescimento. E aí, continuamos a nossa saga. E eu queria dizer para vocês o seguinte, a minha impressão é de que a China hoje, eu já não acreditava muito em economistas, quando o Edival pôs aquele slide que os economistas falam que em 2025 a China vai dominar o mundo, eu não acredito, eu acho que isso já está acontecendo, eles só não querem contar para não acirrar ainda mais essa guerra comercial com os Estados Unidos, que de, como efeito colateral, está sendo benéfica para o Brasil, estamos ampliando a nossa carteira comercial com a China. Então, para mim, a minha viagem para a China foi uma definição do que é superlativo. A China hoje é um país extremamente superlativo. E conhecemos outras empresas, o Marcelo vai falar, conhecemos a Xiaomi, a DJI que produz drones, conhecemos ele e outras empresas, fomos na feira de cantão, a feira de cantão, para vocês terem uma ideia, é quase 10 alqueires, ou seja, 500, quase 500 mil metros quadrados de centro de convenção, que abriga uma feira que tem tudo e que vende tudo para todo mundo. Então, a minha experiência foi essa, eu me senti de volta para o futuro, mas tive que voltar para o Brasil. E agora, é o que a gente falava em uma live que a gente estava ali, é aplicar aquilo que a gente sabe na nossa comunidade, porque é isso que a China faz, eles investem na comunidade deles. pequenas cidades como Shenzhen, que há 10 anos, 20 anos, estava no ostracismo, hoje, é uma das grandes cidades tecnológicas da China e eles investem muito numa coisa que os nossos governos precisam entender, que é a educação de base. Muito obrigado, um abraço a todos. Ei, ei, bom dia para quem não almoçou, gente. Tudo bem? É prazer demais estar aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente experienciou ali nesse país tão louco. Só que o Edival Júnior, o Sil só falou da parte boa da China. Mas tem coisa ruim lá também, tem coisa que não funciona. Para mim, por exemplo, a primeira péssima impressão foi a comida. Eu não como peixe, nem nada que nada, então imagina um capixaba, goiano, comedor de picanha, chegar num país onde a a base da comida, da gastronomia é frutos do mar. Aquelas lagostas vivas, aqueles negócios, polvo mexendo lá, então eu tive uma certa dificuldade. Mas só para ter uma noção aqui, para a gente contextualizar e de fato trazer aqui algo que, além de tudo aquilo que o Edival já compartilhou em termos de informação muito relevante de um país que tem de fato gerado tendência no mundo inteiro, aquilo que era imitado, aquilo que eles imitavam hoje são imitados no mundo inteiro. Mas assim, só para ter uma noção, quem aqui é de Goiânia? Quem não é de Goiânia aqui? Então a gente tem aí uma plateia bem dividida em relação à geolocalização. O que eu fui fazer na China? Tentar entender o que no ano passado eu estive no Vale do Silício e agora nesse ano na China. O que esses caras estão fazendo que a gente poderia fazer? O que eles estão fazendo que a gente não faz? A primeira boa notícia é que você está exatamente num lugar onde é exatamente o que tem acontecido com muita frequência no Vale do Silício na China. Isso aqui, a Campus Party, e a gente tem o privilégio de receber pela primeira vez aqui em Goiânia, uma Campus Party. Isso aqui, lá em Hong Kong, por exemplo, tem um ambiente que recebe uma Campus Party numa proporção muito maior 48 vezes no ano. Não tem vaga, é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Então a boa notícia é que o que você está fazendo aqui de imersão, de vir conhecer, de trocar ideia, de trocar cartão, de ouvir coisa nova, de compartilhar conhecimento, isso aqui é o que está acontecendo, o que está rolando o tempo todo no Vale do Silício e na China. Falar de ecossistema sem falar de um ambiente como esse aqui é impossível. Então se eu puder deixar alguma coisa daquilo que eu vi em ambientes tão inovadores e tão avançados no que diz respeito à tecnologia é não perca a oportunidade de fazer imersão de fato. Não saia aqui desse lugar sem trocar cartão, sem conversar com gente, sem trocar um WhatsApp. Não faça isso, não perca tempo. Aliás, tempo é o maior ativo que a gente tem. Uma outra situação que eu vi lá foi o investimento em fintechs, em meios de pagamento. O Edival falou isso muito aqui, é um caminho sem volta, papel acabou. Todo dólar que eu tinha levado para poder gastar, para poder comer durante os 15 dias de viagem foi furtado, foram furtados no embarque do aeroporto de Guarulhos. Eu falava, lá eu uso o cartão de crédito. Para o meu desespero cheguei lá o cartão de crédito já não era aceito em muitos dos lugares. Então, isso que está acontecendo lá vai chegar aqui. Cartão de crédito, dinheiro de papel, novos meios de pagamento, isso é um caminho sem volta. E uma outra lição que eu aprendi lá foi que o nosso expediente de 44 horas aqui, quem trabalha 44 horas aqui por semana? O resto não trabalha? Ou trabalha mais do que 44 horas. Isso acabou. Você vai às 10 horas, 22 horas e vê os prédios comerciais lá, não tem luz apagada, não tem janela apagada, está todo mundo trabalhando 24 por 7, porque todo mundo querendo um lugarzinho ao sol nesse competitivo mercado da inovação e da tecnologia. Então, se tem algo que a gente tem que aprender com caras lá do Vale do Silício, especialmente da China, que é o tema aqui desse momento. Marcelo, fala do 997, como é que funciona? Do 997? Pode compartilhar, pode falar. Não, é porque ele falou, alguém aqui trabalha 40 horas por semana? O chinês trabalha 997, é das 9 da manhã às 9 da noite, 7 dias por semana. E a gente tem essa cultura nossa que a gente precisa repensar em um evento como esse aqui. Eu criei há 12 anos o Curta Mais com uma comunidade no Orkut. Quem conhece o Curta Mais aqui? Se você não conhece, a gente está com o estande ali naquela primeira parte ali da Campus Party, vai fazer uma visita para a gente, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos trocar cartão ali. O Curta Mais nasceu há 12 anos e a gente vem se reinventando ao longo desse tempo, por exemplo, e tentando entender agora, já sabendo que tudo que a gente construiu já não funciona mais e lá na China a gente viu que, por exemplo, tem algumas dores e algumas situações que nunca vão ficar obsoletas. Por exemplo, investir em experiência ao mesmo tempo e aí falando aqui sobre inovar com propósito. É fundamental a gente entender e buscar inspiração com esses mercados que estão inovando tanto, mas trazer o ingrediente brasileiro, o ingrediente goiano, que é a capacidade de criar tecnologia nova, mas sem perder o calor humano que é uma cultura que é inerente ao brasileiro. Eu acho que isso está faltando hoje aqui para fazer aqui uma reflexão. Investir em tecnologia sem pensar em como reconectar pessoas é um problema e a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão tendo uma falsa noção de conectividade e estão cada vez mais isoladas. Talvez seja aí um caminho do brasileiro, uma oportunidade que o brasileiro pode agregar muito nesse ambiente de inovação em tecnologia. O nosso calor humano, a capacidade que o brasileiro tem de estar junto, de em cinco minutos poder conhecer e parece que nossa, parece que eu te conheço a vida inteira. Então, esse jeitinho brasileiro de conectar talvez seja o ingrediente que esteja faltando lá na China, seja o ingrediente que esteja faltando no Vale do Silício e que quem sabe a partir daqui da Campus Party a gente possa agregar um pouco disso. A China tem coisas incríveis, a gente precisa aprender muito com esses caras, mas a gente tem que abandonar de vez a nossa síndrome do vira-lata. A gente conversava agora há pouco sobre isso. Ah, eu vou embora para a China porque é lá que as coisas funcionam. Eu vou embora para o Vale do Silício porque lá as coisas funcionam. A gente tem aqui um cara como o Edival Júnior que morou dez anos lá, trabalhou numa empresa pioneira, uma empresa gigante lá e resolveu fazer o quê? Voltar para cá. Propósito. A gente precisa inovar e investir em tecnologia com propósito porque são essas empresas hoje que tem o PTM, Propósito Transformador Massivo, lá no Vale do Silício na China, que estão dando as cartas. Eles entenderam que não basta só saber quanto que eu vou ganhar. Não sei se vocês sabem, mas Uber, por exemplo, até hoje não deu lucro. Netflix até hoje não deu lucro. Mas essas empresas estão entendendo que com o propósito de democratizar acesso a, por exemplo, conteúdos de qualidade a um preço muito intangível, a mobilidade. E, por exemplo, a Didi, que está cada vez mais entrando no Brasil, entrou, o mercado chinês que está vindo para cá são empresas que estão revolucionando o mundo com o propósito. Então, fica aí o convite, uma provocação para que tudo aquilo que a gente vai aprender aqui na Campus Party, que a gente aprendeu aqui, a gente não perca o senso de propósito e aquele jeito brasileiro de poder criar conectividade, poder juntar gente, poder juntar negro com branco, gente de todos os jeitos, a gente possa, quem sabe, inovar, possa surgir uma startup social, democrática, com um jeitinho todo brasileiro a partir da Campus Party Goiás. Obrigado aí pela atenção, obrigado pelo convite, Edival Júnior. E viva Goiás. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu. Bom, acho que a gente ainda tem alguns minutos. Gostaria de abrir se alguém tem alguma pergunta. Talvez seja esse o momento. Uma pergunta deixa eu... Presta mais um aqui. Ah, está lá. Bom, a minha dúvida é o seguinte, como é que está a tecnologia e o trabalho social, o trabalho... Como é que está essas duas vertentes? Como é que estão se comportando lá e como se comportam aqui que você tem a visão? Obrigado pela pergunta. Acho que vou fazer um link da pergunta com um senso comum que ainda há de que outro motivo da China estar tendo sucesso é o fato da China ter uma mão de obra barata. Essa é uma história que ficou no passado. Já tem pelo menos quatro, cinco anos que o salário mínimo chinês é equivalente ao salário mínimo brasileiro. Então, assim, hoje é maior. A fábrica que eu trabalhava na China, o funcionário de chão de fábrica entrante, o salário dele era maior do que o funcionário de fábrica no interior de São Paulo. Nós temos todas as estatísticas. Com relação à... relação do tecnologia e geração de emprego. Todas essas tecnologias ainda não afetaram o emprego, a capacidade de geração de emprego na China. A taxa de desemprego na China segue abaixo de 4%. Essa estatística está muito parecida com a americana. A economia segue muito aquecida. Ah, tem gente que fala a China está desacelerando. Não. A China crescia 10%, 12% em cima de uma economia de alguns bilhões. Hoje cresce 6,5%, 6,2% em cima de uma economia de alguns trilhões. Então, o emprego segue sendo gerado. Aproveito também para citar que ontem, pela primeira vez no Brasil, trouxemos especialistas aqui na Campus Party para discutir a relação do trabalho com a tecnologia. É o Fórum Internacional do Trabalho. Acho que foi isso o nome, né? Fórum Internacional do Trabalho, que vão ter mais algumas rodadas aí. Então, dando algumas dessas estatísticas, acho que a gente responde. Ainda não foi afetado, de uma forma geral, ainda não foi afetado. Para contribuir, a questão do trabalho, eu tive recentemente, agora, nós lidamos com um mercado no Brasil extremamente hipócrita na questão do trabalho. Por quê? Nós temos, Brasil é um dos poucos países que tem uma justiça específica para o trabalho. só para vocês terem uma ideia do número, o governo brasileiro gasta com a estrutura do Ministério da Justiça do Trabalho algo em torno de 280 milhões de reais. Nesse período em que se gasta isso, ela indeniza para o trabalhador 60 milhões. Onde é que está essa justiça? um bando de juízes trabalhistas enriquecendo, uma justiça extremamente cara para o trabalhador, para o contribuinte. E outra coisa que existe, e aí, que muita gente fala assim, ah, o governo chinês faz tudo para a população. É errado. Para você ter uma ideia, não se tem saúde pública para toda a população chinesa. É subsidiada. saúde pública lá é subsidiada. E nas grandes cidades, é cara. E o cara tem que pagar. A escola pública. Subsidiada. Subsidiada. Eles têm que pagar. Sim, todo mundo tem que pagar. A minha esposa que está aqui ficou gestante na China. Então, eu tenho um filho made in China. Made in China, born in Brazil. veio para nascer. E a gente frequentava um hospital privado, enfim, por uma conveniência, porque gostávamos da médica e tal. Os meus colegas de trabalho ficavam revoltados de eu ir naquele hospital privado, porque eles diziam que a qualidade não era boa. O bom era o hospital do governo, que era o subsidiado, não era público, era o subsidiado. Então, assim, tem essa cultura também de que o que é do governo é bom. Ainda tem essa cultura. mas vamos abrir para mais uma pergunta e acho que o nosso tempo vence. Boa tarde. Então, hoje a pessoa que quer conhecer a China, quais cidades você recomendaria, se você recomendaria uma excursão, você poderia falar sobre isso? Eu gosto muito da ideia de ir nessas missões, nessas excursões, porque eu acho que está todo mundo dentro de, no mesmo mood, assim, no mesmo entusiasmo e tal. Eu gosto da ideia. Eu recebi pessoas na minha casa, amigos e parentes ao longo dos quase dez anos que eu morei lá e eu, mesmo tendo tanto tempo lá, eu acho que a experiência que eles viveram por estar comigo poderia ter sido melhor não estando comigo, porque eu já conhecia tudo, eu estava dentro de casa, eu tenho carteira de trabalho, de motorista, tinha carro, então eu estava em casa. então eu gosto muito da ideia de se ir nas excursões. E as cidades, depende um pouco do que você quer, você quer um centro financeiro, as fintechs, é Xangai, você quer, o vale do silício chinês é a Shenzhen, que é o centro da produção de hardware, makers, muito do que está se fazendo aqui, Shenzhen é o hub na China. Você quer um passeio, você quer uma relação governamental, Pequim, lá no Nordeste, a capital, você quer protótipos, enfim, Shenzhen, depende um pouco do que você quer, mas fica dentro desse contexto das cidades. Pequim, Xangai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, que é a cidade do Alibaba, são as principais. Era isso que eu queria saber, qual que é a cidade do varejo? No caso, acho que do Alibaba, a cidade do Alibaba, a cidade se chama Hangzhou, diga-se de passagem, eles estão construindo em Hangzhou o que eles chamam de Dreamland, um milhão de metros quadrados de área para startups, eles estão pagando esse ecossistema para ir para lá, estão pagando, energia, moradia, alimentação, para você se hospedar lá, levar o negócio para lá. É bacana essa questão que ele está falando que é a cidade do Alibaba e é literal. Lá é tudo, o time de futebol, quem banca é o Alibaba. Aos supermercados. Tudo. E isso é bacana porque é a empresa que cresceu ali, ela reinveste na qualificação, na qualidade de vida da própria cidade. É um lugar que vale a pena realmente conhecer. Vamos para a última pergunta, então, acho que a gente extrapolou o tempo. Pergunta bem rápida, eles têm conhecimento ou interesse em conhecer o Brasil? Olha, cada vez mais fruto, resultado disso, é o maior investidor internacional no Brasil, mesmo em tempos de crise na economia brasileira, foi o chinês. E é muito interessante que o ciclo de investimento chinês no Brasil, o investimento chinês no Brasil se dá por ciclos. Então, num primeiro momento, foi uma avalanche do produto Xing Ling, depois foi uma avalanche de maquinário, Sunny e outras coisas, depois no segmento de energia, onde aconteceram os maiores investimentos, com a State Grid comprando CPFL, com a Três Gargantas comprando empresas no Brasil inteiro, foi a maior rodada de investimento chinês no Brasil, e agora a gente entra num novo ciclo de investimento, que é o investimento em tecnologia, que eu cito aqui, por exemplo, a Didi, a Tencent, comprando empresas de tecnologia no Brasil. Edival, só para contribuir com essa pergunta, nós estivemos em Cantão e uma parte da feira não era para chineses vender nada para ninguém, era para chineses convidando empresas brasileiras para mostrar os produtos das empresas brasileiras para os chineses. Então, estava lá Lorenzetti, WEG, uma série de empresas brasileiras e empresas do agronegócio mostrando seus produtos para os chineses. E querem fazer negócio, vocês querem fazer negócio. Eu costumo dizer que do processo de domínio americano, os americanos mandam seus soldados e os chineses mandam seus executivos. O negócio dos chineses é fazer negócio, como bem dito. Bom, acho que o nosso tempo extrapolou, mas como é a primeira vez que eu uso esse videozinho aqui, eu vou repetir ele, ele é curtinho. Muito obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigadão.